O quartel da Polícia Militar na cidade de Periquito, no Vale do Rio Doce, foi alvo de um incêndio criminoso. Até o momento, quatro pessoas foram presas e um jovem apreendido. Uma viatura da PM foi destruída pelas chamas. O crime foi registrado na noite da última quinta-feira. A polícia contabilizou danos na rede elétrica do prédio onde fica o quartel da PM, na cidade de Periquito. Uma viatura foi totalmente destruída pelo fogo. Segundo a polícia, o ataque criminoso foi a mando de uma mulher, esposa de um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Na data de ontem, os policiais militares de Periquito, do 6º Batalhão, estavam em apoio aos policiais militares da 14º Batalhão devido a um roubo a veículo que teve na cidade de Assucena. Os militares pediram o nosso apoio porque os suspeitos possivelmente poderiam ser da cidade de Periquito. Durante as diligências para localizar esse autor de roubo ao veículo automotor, os policiais militares depararam com uma denúncia de tráfico de drogas em um ponto da cidade. Então, os policiais foram para o local. Durante a operação, um indivíduo evadiu e dispensou uma droga pela janela. Diante desse flagrante, os militares adentraram a residência. O indivíduo era já conhecido por tráfico de drogas, por ser autor, quanto mais em tráfico de drogas, e efetou a prisão dele. Efetou a prisão, trouxe o indivíduo até a delegacia de Valadares, onde foi ratificado o flagrante desse indivíduo. No retorno, os militares retornaram em patrulhamento para a cidade de Periquito. Em um dado momento, eles passaram de frente a um bar e, nesse momento, a esposa, irmão, irmã e outros indivíduos que estavam no bar começaram a proferir algumas palavras contra a guarnição. Uma delas é que esse indivíduo que havia sido preso por tráfico ia ser solto e que aquela situação não ia ficar assim, dando uma direta mensagem que ia ter algum tipo de retaliação. De acordo com o tenente coronel, os dois indivíduos suspeitos do incêndio foram abordados por policiais em patrulha, mas foram dispensados, porque no momento da abordagem, os policiais ainda não tinham conhecimento do crime. Os policiais militares continuaram em patrulhamento. Em um dado momento, eles acharam dois indivíduos suspeitos, estavam ensanguentados, realizaram a abordagem. Realizaram a abordagem. Durante a abordagem, um dos militares da guarnição recebeu ligação que havia um incêndio no quartel. Diante disso, os militares liberaram os indivíduos que não tinham ligação, não tinham nada envolvido e foram para o quartel. Chegando no quartel, visualizaram um incêndio na viatura. De imediato, foi sanado, foi solicitado o bombeiro, o caminhão-pipa da prefeitura que auxiliou para apagar o incêndio. A roupa usada para derrubar a cerca de Concertina foi o gatilho para a prisão de um dos integrantes do grupo. Após a investigação da polícia, foram levantados os nomes dos envolvidos, sendo duas mulheres apontadas como mandantes e quatro homens. Um deles, um menor, que serviu como vigilante para que os suspeitos pudessem invadir o quartel. Durante as diligências, descobriu-se que essas duas mulheres, que é a esposa e irmã desse indivíduo, foram as mandantes desse ato criminoso. E havia a presença de um menor, que ficou fazendo a vigilância da viatura na cidade, e de um terceiro indivíduo, que confessou ter ido ao posto de combustível, comprar 10 reais de combustível para passar para esses dois indivíduos, que ainda estão sendo procurados para atirar fogo na viatura da cidade de Periquito. Então, dessa ocorrência, nós temos aí um indivíduo preso por trava de drogas, nós temos quatro pessoas presas, apreendidas, devido a esse incêndio criminoso, associação. E nós temos dois indivíduos ainda que nós estamos procurando, procurando até então, e não foram localizados. A ocupação da PM na cidade de Periquito continua até segunda ordem. A caçada ao restante do grupo continua por terra e pelo ar. A operação desencadeada na cidade não tem prazo para terminar. Nós temos helicóptero à procura, nós estamos com um tático móvel, nós estamos com equipes vindo de Belo Horizonte também, para apoiar e ocupar o espaço. Quando alguém atenta contra uma viatura, está atentando contra a segurança de todos. E a gente não tolera essa postura aqui em Minas Gerais, e nós vamos trabalhar diuturnamente até achar esses dois indivíduos, e eles vão ser localizados. E a gente não tolera essa postura aqui.